A rosinha costureira, alegre e trabalhadeira, de bondoso coração. Um dia se namorou de um rapaz, de quem gostou, do serrelheiro João. Ambos se davam tão bem, pareciam irmãos, porém, eram simples namorados. Juravam até por morte o destino, que é bem forte, de um dia serem casados. Mas chegou a ocasião do serrelheiro João, ser soldado foi à sorte. Da rosa se despediu, deu um beijo e lá partiu, disse vai e não te importe. Sempre te hei de respeitar, pode João abelar, não te esqueças de escrever. Juro-te mesmo agora pela Virgem Nossa Senhora, serei tu até morrer. Por alguns meses passando, um ao outro esperando, por boas datas tão fartas. E um ao outro se escreviam, e quando as respostas liam, até beijavam nas cartas. Mas depois, um belo dia, apareceu na freguesia, um primo da linda rosinha. Que do Brasil veio o rico, quis o grande, mas far rico, pedir-lhe a sua mãozinha. Com o teu fui falar, dizendo, quero casar com a minha prima rosa. Se me atender, contente, fico, como vê, sou muito rico, quero-a para a minha esposa. O pai chama-lhe a rosinha e lhe diz, querida filhinha, se deu agora a ocasião. Brevemente vais casar com teu primo, lindo pai, deixa o pobre de João. A rosinha a tremer, diz, meu pai, não pode ser, ou se é rico, não me importa. Quero mais ao meu João, que é dele o meu coração, nem que eu saia daqui morta. O pai deu-lhe uma bofetada, pula num quarto fechada, fui falar com a mulher. Dizendo nem que se torça, casa-se, mesmo à força, ela ainda não tem querer. Para que toda a gente veja, vamos já para a igreja e depois para o seguir. Depois de estarem casados, lá vão todos, embarcados, a caminho do Brasil. Tiraram os passaportes, pai e mãe, e dois confortes, lá entraram no vapor. Mas a rosinha, coitada, sempre em lágrimas banhada, pensava no seu amor. E penava lá então, no quartelo, o bom João, ansioso para saber Por que a sua linda rosa e a sua futura esposa lhe deixaram de escrever Arranjou então licença para vir na sua presença da rosinha a procurar E quando a casa chegou, logo a mãe lhe contou, tristemente a chorar Ave meu querido João, filho do meu coração, andaste sempre enganado Diz o João, minha mãe, já me avisou alguém, foi casamento esforçado Vão vender nossas terrinhas e também nossas casinhas Nem que o perca alguma coisinha Vamos já para o Brasil, vamos saber de sardilho Vão procurar a rosinha E quando ao Brasil chegou, ao seu cônsul procurou pela rosinha portuguesa E dando-lhe a direção de encontrá-la, o João tinha disso a certeza Encontrando um criado de lutou bem carregado, era fiel da rosinha Quem procura é escusado neste mundo encontrado, já morreu a pobrezinha Fala-me agora, rosinha, querida santa alma minha, amor do meu coração Dando na cabeça um tiro, dá o último suspiro abraçado ao caixão Dando na cabeça um tiro, dá o último suspiro abraçado ao caixão Dando na cabeça um tiro, dá o último suspiro abraçado ao caixão Dando na cabeça um tiro, dá o último suspiro abraçado ao caixão